Mais direitos, participação e poder para as mulheres. Este é o tema da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que começou hoje em Brasília. O evento vai até quinta-feira e reúne cerca de 3 mil pessoas de todo o país. O tema da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres reúne discussões em torno de quatro eixos. A atuação nos movimentos de mulheres, as estruturas e políticas públicas para elas, a participação da mulher na política e o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. A representante de mulheres indígenas do Conselho Nacional dos Direitos destacou as conquistas femininas dos últimos anos e falou sobre o momento político do país. Não reconhecemos nenhum governo que não venha das urnas. Golpe contra a senhora, presidenta. É um golpe contra todas as mulheres brasileiras. E nós vamos continuar lutando porque ainda temos umas às outras. Então, a nossa força, a nossa luta começa a partir de hoje. Não vamos desistir nunca. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do encontro e também falou sobre o processo de impedimento. Disse que não há ilegalidade que justifique o impeachment e que vai lutar pelo seu mandato conferido pelas urnas. Uma parte muito importante da minha capacidade de resistir decorre do fato de eu ser mulher. Mas, além disso, decorre do fato de eu ter plena consciência que eu tenho de honrar as mulheres do meu país, mostrando que nós somos capazes de resistir e de enfrentar. Nós temos uma força que não se confunde com a brutalidade. A nossa força não está em sermos ferozes, em sermos irracíveis, raivosas. A nossa força está em sermos lutadoras, guerreiras, e extremamente sensíveis e capazes de amar, até porque temos essa imensa capacidade que é dar a vida. Ao comentar o momento político, a presidenta também lembrou os avanços obtidos com os programas sociais implementados nos últimos 13 anos. Eu carrego comigo a força das mulheres e também dos homens que se tornaram protagonistas de seus direitos, sujeitos de seus direitos, nesses últimos 13 anos. Eu carrego em mim a força, a força, a força de vida dos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da pobreza. Eu carrego em mim os 11 milhões que moram em casa própria do Minha Casa Minha Vida. Eu carrego comigo os 63 milhões de brasileiros e de brasileiras que não tinham atendimento médico e que agora têm pelo Mais Médicos. Carrego os 9 milhões e 500 mil do Pronatec. O Pronatec, o Pronatec, um programa de formação profissional no qual as mulheres são a maioria. Carrego também todos os mais de 4 milhões que fizeram ProUni, que fizeram Fies, que entraram na universidade.